Estudou só um tempo? Eu estudei tanto, tanto que minha barriga cresceu de toda merenda Tu estudou até quinta Eu estudei até a quinta Quinta o que? Quinta série? Sim Não, quinta freira, bestaíada Ei, vamos lá pro palco, bora Ela pode subir no palco, pode Olha lá, olha quem tá aqui, olha Olha, foi aquele ali, olha Foi esse outro que arrancou Quem? Seu Milton, olha Foi esse, foi esse Foi esse mesmo Ei, eles juntos deram o campo pra gente fazer essa fuleiragem Ah, pode, mas eu não fui no campo não E foi aonde? No salão de Tânia Olha, o Marcelo tá aqui hoje Olha, o Marcelo tá na área, vici Ei, ei, ei Olha, aqui no meio da gente tem até gente famosa, vici Olha, André Matrinho da banda, cadê ele, hein Olha, olha quem tá aqui, olha Pense numa Na banda Não, na banda da Buda É, tem a maior banda do Brasil É, tem duas bandas e um cu junto É, é a banda dele Bora lá pro palco, bora, Doninha A gente casa ou não casa? A gente casa ou não casa essa miserável? Tu é vici, é? Sou vici Olha o rum É nada, pai Tu é vici Sou vici Olha o rum É nada, pai Tu é vici Sou vici Olha o rum Isso aqui é verme Isso é verme, é? É Tu pegou aonde? Na ponte do Rio E no Rio, quem riu? No Rio da Rua Eita, Deus me livre Olha, quem tá aqui também, olha Olha do Valentino aqui, olha Palmas para a Folha do Valentino, é o jornal mais lindo É a revista eletrônica Aqui, olha Salve de palmas para a revista eletrônica Folha do Valentino Isso, isso Bora casar, maninha Quero ver se essa peste não casa agora Bora, senhora Sai do jeito A gente vai me machucar Segura a mala, miserável Olha o lençóio, a cacinha desgraçada